Fizendo um vídeo da neve aqui, para mandar para o canal Filma Tudo Duarte Canal criado e bem cuidado pelo meu amigo professor Wilson Duarte Muita coisa interessante lá, colaborar com essa imagem aí da neve aqui em Canérica De Canérica a Paranaguara, Goiás O canal Filma Tudo Duarte, repito, do meu amigo professor Wilson Duarte Palmeirense, gente da melhor qualidade Um forte abraço aí meu amigo Mais devagar aqui para pegar melhor né Filma Tudo Duarte É um canal fundado e criado né Em 2017 Bastante vídeos interessantes lá Vou mandar essa pequena colaboração aqui Para ser postado lá E a galera que ainda não tenha visto neve, vê pelo menos pelo vídeo aí É um espetáculo muito bonito Gosto muito de ver a neve Ver o pós-neve, ver ela no chão, acumulada no chão Fica muito bonito o cenário Eu que venho de um país de clima tropical Apesar de estar convivendo com esse inverno aqui há 22 anos Ainda fico bastante entusiasmado Quando vejo esse bonito espetáculo da natureza aí Tá intensificando A neve tá aumentando Ok meu amigo Um forte abraço para você Um forte abraço para quem visualizar o vídeo Tudo de bom para todos